Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de literatura. Eu sou a professora Daniela, sou uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos, estou utilizando a camiseta do projeto e um casaco cinza. Então, estão preparados para mais uma aula? Vamos dar continuidade. Na última aula nós falamos sobre o realismo. O realismo brasileiro e o naturalismo, que é o que nós veremos hoje, eles estão no mesmo espaço de tempo, ou seja, mais ou menos entre 1881 e 1893, que foi o momento em que as obras com características dessas escolas literárias foram publicadas. Aqui nós temos a aula número 8, naturalismo, que é uma continuidade do realismo. E tem aqui as minhas redes sociais. Caso vocês queiram enviar alguma dúvida, alguma sugestão de aula, alguma crítica também, tudo é muito bem-vindo, certo? Então, vamos para a nossa aula 8, naturalismo. O homem é produto do meio em que vive. Então, essa aula foi preparada por mim, pela minha curadora, e a gente vai trabalhar sobre ela hoje. O que significa o homem ser produto do meio em que vive? Hoje a gente vai ver essa relação. Lembrando que no realismo, a análise dos personagens, ela muda. Ela vira uma análise psicológica. Já no naturalismo, a gente vai ter essa análise psicológica. Mas nós teremos mais do que apenas uma análise psicológica. Nós teremos uma análise biológica, mostrando que o homem vai ser o quê? Um produto daquele meio em que vive. Ou seja, se a gente nasceu lá no Japão, e a gente é criado desde pequenininho lá naquele país, nós vamos o quê? Incorporar as características e a cultura daquele país. Se nós nascemos aqui no Brasil, nós vamos incorporar as características aqui do Brasil, e assim por diante, e a gente vai falar sobre isso hoje. Então, o naturalismo no Brasil, ele também acontece no mesmo momento que o realismo está acontecendo, em 1881, onde é publicado um livro chamado Omulato, de um escritor chamado Aloysio Azevedo. Então, o naturalismo é uma escola literária junto com o realismo, conhecida por ser uma radicalização do realismo. Ou seja, é ainda mais real do que o realismo. E se baseia o quê? Na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Ou seja, a gente tem a observação desse indivíduo, como se essa obra naturalista fosse uma experiência. Sabe essas experiências que a gente faz lá na aula de química, na aula de biologia? Então, é um processo, é um experimento, onde a personagem é analisada, ela é colocada em determinadas situações, e assim a gente vai tirando pequenas soluções a partir desse processo no qual ela está vivendo. Então, é como se fosse uma experiência, uma grande experiência. O autor, ele brinca, entre aspas, com essas personagens, fazendo ela ser um pequeno experimento do mundo no qual ele está ali criando de maneira fictícia, mas está sempre embasado na ideologia positivista, naquela questão cética, na questão de que não existe a fé, mas apenas a ciência. Lembrando que nesse momento, nesse contexto histórico, nós temos uma grande, como eu posso dizer, uma grande experiência acontecendo. A gente tem a ampliação dos conhecimentos científicos. E por conta disso, a fé não explica mais. O que explica agora são os acontecimentos científicos. Por exemplo, o determinismo, o darwinismo, que está ali se relacionando com esse momento. Então, ele vem logo após o romantismo, também está ligado às questões de antirromantismo. O naturalismo também é antirromântico. E surgiu no século XIX, no final do século XIX. E é considerada, então, uma ramificação do realismo. Pois, além de terem surgido juntos, os dois têm o mesmo objetivo, retratar a realidade como ela é. Então, tanto o realismo quanto o naturalismo querem retratar a realidade como ela é. Mas existem algumas diferenças, algumas diferenças entre esse realismo e entre esse naturalismo que estão acontecendo ali ao mesmo tempo. A gente tem, então, o início com a publicação de um mulato de um autor chamado Aloysio Azevedo, que a gente vai destacar aqui como o autor mais importante naturalista. e nós temos aqui uma imagem de uma capa. E temos uma foto aqui, uma imagem meio desfocada do Aloysio Azevedo. E a gente tem aqui o mulato, mostrando que Aloysio Azevedo, lá no início, lá quando foi publicado com Z, e hoje se escreve com S que vocês vão encontrar nos livros didáticos. Que contexto histórico que a gente tem? Ele é praticamente o mesmo do realismo. Nós temos desenvolvimento de teorias científicas na Europa, como eu já estava falando anteriormente, segundo o reinado de Dom Pedro II, segundo a Revolução Industrial, a abolição da escravatura, proclamação da república. Então, assim, o contexto histórico é o mesmo do realismo, porque estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, o naturalismo tem raízes o quê? Mais voltadas para as descobertas científicas que estavam permeando a biologia, a psicologia e a sociologia da época. Então, é nisso que o naturalismo se afasta um pouquinho do realismo. O realismo está ali tratando o seu personagem apenas pensando na análise psicológica dele. Já o naturalismo, além dessa análise psicológica, também está preocupado o quê? Com os elementos biológicos do ser humano, com a psicologia, com essa análise psicológica e com a análise da sociedade. Então, são mais elementos que são destacados dentro desse momento do naturalismo. Características, então, que a gente tem. Olha como difere um pouquinho do realismo e depois nós vamos ver um quadro no qual tem uma diferença de um para o outro. Primeira coisa, a abordagem de temas polêmicos. Isso é uma coisa que não tem no realismo. Temas polêmicos. No naturalismo, nós teremos muitos temas polêmicos, como a miséria, o adultério, crimes e sexualidade desvelada. Outra coisa que também vai aparecer, romances no qual vem essa questão homossexual, que na época não se falava sobre isso. Porém, dentro do naturalismo, já começa a ter, não assim descaradamente, porém nós temos dentro dessa temática, romances que deixam a entender que. Entendem? Então, é uma coisa mais simples, mas que dá a entender que é. Tudo isso sem se preocupar com o que o leitor pensaria. Por quê? Porque o autor naturalista não está preocupado com a opinião. Ele quer causar realmente um novo tipo de pensamento, uma nova discussão sobre aquilo que está sendo escrito. Lembrando que dentro do naturalismo, dentro do realismo, a literatura não é um entretenimento. A literatura, ela vem para quê? Para causar mesmo. Ela vem para fazer denúncias sobre os problemas sociais que estão ocorrendo. O que mais? Nós temos forte influência darwinista, no qual o homem não possui livre arbítrio, sendo guiado pela hereditariedade e pelo meio social em que vive. Então, essa característica é muito importante, porque a nossa aula fala exatamente sobre isso, sobre o homem ser o produto do meio no qual ele vive. Então, se nós temos um produto do meio em que vive, nós somos também produto do meio em que vivemos. Se nós vivemos em uma família que é mais agitada, que fala gritando, possivelmente nós sejamos pessoas parecidas. Porque o nosso primeiro meio é o quê? A família. Então, nós somos parecidos com os nossos pais, biologicamente e social também. Nós somos parecidos com a rua na qual a gente vive, com o bairro. Depois, a gente é parecido com a nossa cidade, com o nosso estado e com o nosso país. Nós somos isso. Todos nós aqui, cada um de vocês que está assistindo, eu, cada um de nós somos isso. Nós primeiro somos aquilo que a nossa família é e depois a gente vai sendo aquilo que a gente vai vivendo. E a nossa primeira vivência vai ser o quê? A nossa rua, o nosso bairro, a nossa família. Depois, a gente vai sendo parecido com o estado no qual a gente vive. Nós vivemos no Rio Grande do Sul. Então, nós somos parecidos. Nós gostamos da cultura. Nós nos identificamos como pessoas que estão ali, dentro daquele estado, com aquela cultura, com tradições. Cada estado tem o seu. E depois nós vamos ser o quê? Parecidos com o nosso país, com o país no qual nós vivemos. O que mais que nós temos? Cientificismo exagerado. Por que é exagerado? Porque tudo tem que ter uma explicação científica. Não existe assim. Aconteceu porque era o destino. Aconteceu porque Deus quis. Não existe isso nesse momento. Existe uma explicação científica para que as coisas aconteçam. O narrador, ele toma a posição de um cientista, entre aspas, que observa as relações e fenômenos sociais como se observasse uma experiência científica. Como eu disse para vocês, o autor cria as personagens e coloca no ambiente, e essas personagens são as experiências que estão vivendo ali, aquele momento. É como se fosse um método científico dentro da obra da literatura. A realidade é abordada a partir do pensamento científico. Olha como a gente traz bastante essa questão do pensamento científico sob influência do positivismo, que tem a ver com aquela questão do ceticismo. Linguagem simples e objetiva. Então, nós temos uma linguagem simples e objetiva e bastante pesada, porque dentro das obras naturalistas nós veremos muitas palavras fortes. palavrões, inclusive. E uma pessoa chamando a outra de uma maneira animalizada. Isso é uma característica bem interessante. A animalização dos personagens. Por exemplo, Rita Baiana parecia uma vaca. Nossa, mas que coisa grosseira. Isso aparecia. Por quê? Porque é normal fazer essa comparação de personagens com animais. A pessoa chega a ser como se fosse animalizada. Entendem? Isso acontece muito. Grande desejo de reformar a sociedade nas obras. Essa reformulação da sociedade é muito importante também nesse momento. Lembrando, a literatura não é mais entretenimento. Ela não serve apenas para nós sentarmos, lermos uma história e ficarmos felizes, porque eles ficaram juntos ou ficaram separados. Não, a literatura vem para quê? Para mostrar os problemas que estavam acontecendo com as pessoas da sociedade, que estavam à margem da sociedade. Não apenas com aquela pequena parcela que pertencia à burguesia. Agora nós estamos olhando para as pessoas que estão à margem da sociedade. A literatura vem para isso, para tornar isso real. Ela vem para fazer essa denúncia. Hoje nós temos redes sociais, se a gente quiser, a gente pode falar de qualquer problema, fazemos denúncias através das redes sociais. Naquela época, no final do século XIX, não existia. Então a literatura vinha com muita força para fazer esse serviço que hoje as redes sociais fazem. Porém, as obras continuam fazendo, então não deixem de ler. Diferenças entre realismo e naturalismo. Temos algumas diferenças aqui nesse quadro que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, a questão de definição. O realismo é um movimento literário que é caracterizado pela representação da vida real. E o naturalismo é a consequência do realismo literário. E ele é influenciado por teorias científicas. Então, se vocês querem saber bem a diferença, essa questão das teorias científicas estão bem ali para a gente mostrar a diferença de uma para a outra. Características, então, do realismo. Representação verdadeira e objetiva. Narrativa lenta. Linguagem direta. Crítica às instituições sociais. Dentro do naturalismo. Verdadeiro, objetivo e científico. A palavra científica aí de novo. Linguagem simples. Impessoalidade. E uso de regionalismos. Ou seja, aquela linguagem que as pessoas falam ali perifericamente. Abordagem. O realismo retrata o dia, o dia a dia de pessoas comuns. O naturalismo retratou como o ambiente, a hereditariedade, as condições sociais controlam o ser humano. E isso é importante por quê? Porque quando a gente diz que as condições sociais controlam o ser humano, muitas vezes a gente pensa, o menino que nasceu na periferia vai ser bandido. Por quê? Porque ele vive num meio que às vezes existem ali pessoas que infelizmente saíram daquele meio adequado, entre aspas, de vida e teve que ter outra abordagem. Precisou porque passava fome, porque via sua família passando necessidade e acaba cometendo furto, cometendo um roubo. Então, quando a gente vive num meio assim, as pessoas tendem a pensar que todos que vivem ali são assim. E isso é o que o naturalismo quer dizer, que essas condições sociais vão controlar o ser humano. E isso é muito importante de a gente pensar, porque nem todo mundo que nasce na periferia vai ser um bandido. E nem todo mundo que nasce na alta burguesia vai ser uma pessoa de bem, de caráter. Não, a gente tem que pensar que é o meio que vive, e o meio que a pessoa vive pode ser de bons sentimentos ou de maus sentimentos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar nessa correlação. Temas que a gente tem no realismo. Romances realistas usam temas como sociedade, classe social. No naturalismo, usam temas como violência, pobreza, corrupção e prostituição. E o retrato social, dentro do realismo, ele vai falar, escrever sobre famílias de classe média ou pessoas comuns. E dentro do naturalismo, está focado em sujeitos de classes mais baixas. Por exemplo, uma obra que a gente vai falar hoje, que é a do Aloysio Azevedo, se chama O Curtiço. E dentro do Curtiço, a gente tem todos esses elementos. Por isso que nós dizemos que essa é a obra mais importante do naturalismo brasileiro. Porque retrata exatamente todas as características que eu falei agora para vocês. Aqui está Aloysio Azevedo, esse rapaz aqui de bigode, de cabelo curtinho. Olha que bigode bonito que esse rapaz tem. Agora os bigodes estão voltando à moda. Então, Aloysio Azevedo está na moda desde o final do século XIX. Nascido em São Luís, ele é do Maranhão. Foi o principal autor da vertente naturalista no Brasil. E o primeiro escritor a viver de literatura no país. Então, nós temos o primeiro escritor que viveu da sua literatura, daquilo que escrevia. Ele era retratista de tipos sociais, escreveu inúmeras obras, entre romances, contos, crônicas e peças teatrais. Além de ter sido desenhista e caricaturista. Isso foi muito importante, porque ele também desenhava suas personagens. Ele teve influência das ideias deterministas de Polite Taini, que entendia que a compreensão do ser humano, da história, se pautava em três alicerces, que é o meio, a raça e o momento histórico. Então, isso já é a definição também do naturalismo. O meio, a raça e o momento histórico em qual a pessoa está vivendo. Características, então, das obras do Aloysio Azevedo. Isso é muito importante, por quê? Porque essas obras costumam ser cobradas em vestibulares da vida por aí. Então, essa obra, o Cortiço, volta e meia, ela entra e sai de vários vestibulares. Se vocês analisarem aí pelo país, sempre vai ter alguma coisa do naturalismo. E essa obra é a grande representativa. Então, nós temos abordagem da realidade cotidiana, linguagem simples e predominantemente descritiva, ou seja, ela tem páginas e páginas fazendo muita descrição, personagens das camadas mais baixas da sociedade, ou o que eu falei para vocês, animalização de personagens. Vocês podem achar essa palavra um pouquinho estranha, mas é exatamente isso, é você tratar, fazer essa comparação entre seres humanos e animais. E ele diz, o que nos difere dos animais é que nós temos consciência. E os animais, ele diz, não tem essa consciência. Porém, se nós, pelo nosso meio, formos colocados em alguma situação que nos exija, que nos exija de alguma forma agirmos sem os nossos instintos, nós também podemos nos tornar como os animais, perder nossa consciência. e, por exemplo, sei lá, defender um filho que está passando, está sendo atacado. Nós podemos, uma mãe pode perder a sua consciência e atacar para poder proteger. Essa coisa de proteção com aqueles que a gente ama pode nos fazer perder um pouco a consciência e agir por instintos e não por consciência. Vocês conseguem perceber como a literatura muda do romantismo? Aí vem o realismo e vem o naturalismo e nós temos características. E quando lemos essas obras, nós enxergamos isso nas obras. E é isso que eu quero que vocês enxerguem. O Curtiço. O Curtiço é a obra-prima naturalista. Ele é o principal romance do Aloysio Azevedo. E ele desenvolve todas essas premissas, todas essas características naturalistas. Aqui nós temos uma capa, uma imagem de uma das capas do Curtiço. Já percebemos ali as personagens, já vemos que tem roupa estendida, temos ali o Curtiço atrás, pessoas lavando roupa ali numa bacia, um cachorrinho, uma pessoa aqui afiando uma faca. Então nós temos aqui já elementos, essas pessoas que foram caracterizadas. Então a gente tem ali, com base nesse quadro que nós vimos, o espaço do Curtiço se desenvolve nessas figuras. São cenas coletivas dos tipos psicológicos de seus habitantes que tecem o Curtiço como a principal personagem do romance. Então dentro do romance o Curtiço, o próprio Curtiço é o elemento principal, é como se fosse o personagem principal. E ele foi publicado em 1890. O Curtiço, então, temático. Quais são os temas que estão dentro dessa obra? O sexo é um tema recorrente, também uma premissa naturalista. Animalizadas e hipersexualizadas, as personagens são desnudadas ao longo do romance. Então nós temos ali personagens sendo comparados com animais, que perdem a sua consciência e agem como se fossem animais, sem nenhum tipo de pudor. A hipersexualização dessas personagens, mostrando sempre características do seu corpo, como o corpo é bonito, como chama atenção, e como as mulheres e os homens usam isso para poder manipular o outro. Nós temos, então, enfatizando os desejos e vícios, e essa fisiologia. A menstruação, um tabu para a época, é descrito como nunca na literatura brasileira. Olha como esse tema, que é um tema que todas as mulheres passam na vida, ele é tratado ali dentro daquela obra de uma maneira bastante forte. Então ele é bem interessante. Temos cenas de adultério, de homossexualidade, a época tida como uma patologia. E também são abundantes, bem como a presença da prostituição e da figura da jovem virginal, que acaba transformando-se em prostituta. Então nós temos essa questão da moça, da virgindade, e que uma moça que acaba se transformando em prostituta. Tudo isso dentro dessa obra, tudo isso dentro do cortiço. Que é outra característica que a gente vai ter. Muitos personagens. Dentro do cortiço nós temos vários personagens. E esses vários personagens vão passando, cada um, por situações. E essas situações vão sendo desmembradas e vão chegando ao momento que nós mesmo hoje, no século XXI, olhamos aquela obra e nos espantamos ainda com o que foi escrito. Porque pensem bem, isso não foi escrito hoje, isso foi escrito no final do século XIX. Então, para a época, era muito forte e era, como posso dizer, um grande acontecimento. Temos aqui, então, um excerto dessa obra. Vamos, então, analisar as características que nós falamos até agora com o excerto dessa obra. Prestem atenção que nós temos aqui palavras bastante difíceis, mas lembrem que isso era o simples lá do século XIX. Para nós hoje parece muito difícil, mas era o simples daquela época. Então, vamos lá. Agora, espolinhava-se toda, serrando os dentes, fremindo-lhe a carne em crispações de espasmo, ao passo que a outra, por cima, doida de luxúria, irracional, feroz, revoluteava em corcovos de égua, bufando e relinchando, e metia-lhe a língua tesa pela boca e pelas orelhas, e esmagava-lhe os olhos debaixo dos seus beijos, lubrificados de espuma, e mordia-lhe o lóbulo dos ombros, e agarrava-lhe convulsivamente o cabelo, como se quisesse arrancá-lo aos punhados, até que, com o assomo mais forte, devorou-a num abraço de todo o corpo. Olha como nós temos esse excerto aqui, mostrando a questão da luxúria, da questão irracional, feroz. Corcovos de égua, bufando e relinchando, as pessoas agindo como se fossem animais. Então, aqui a gente já tem essa característica. E vai mostrando aqui, que nós percebemos que é um excerto bastante forte, que nós temos ali a questão de uma relação sexual. E é assim mesmo, gente. Então, o naturalismo é isso, é trazer essa questão do ser humano como um produto do meio que ele vive, não apenas um ser que está sendo analisado de maneira psicológica. Aqui tem um pequeno mapa mental, para encerrar, do naturalismo, com as características, desdobramento do realismo. Os escritores naturalistas retratam pessoas marginalizadas pela sociedade. As personagens são comparadas aos animais, chamamos isso de zoomorfismo. Análise biológica e patológica das personagens. A abordagem de temas polêmicos como miséria, adultério, crimes e sexualidade desvelada, forte influência darwinista, cientificismo exagerado, linguagem simples e objetiva, grande desejo de reformar a sociedade nas obras, e os pintores recriavam paisagens naturais, pintando aquilo que observavam. Principais autores e obras, a Luísa Azevedo, principalmente com o Curtiço, a Adolfo Caminha com o Bom Crioulo e o Raul Pompeia com o Ateneu, que fica de dica, caso vocês queiram estudar um pouquinho mais a fundo a literatura naturalista. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Na próxima aula, nós vamos entrar na questão poética desse momento. Nós vamos falar sobre o parnasianismo e sobre o simbolismo. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que tenham conseguido mostrar para vocês um pouquinho desse momento que se chama naturalismo, que é bastante bacana. Certo, gente? Então, por hoje é só. Partiu passar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto